Música WM versus Ariel Oxe WM começa Quem quer batalha boa grita SANGUE SANGUE GO 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 Na batida cadenciada Pra entregar a improvisada Escutando cada batimento Pra deixar sua cara quebrada Não sei se é de quebrada pode crer Mas sinceramente hoje eu vim só pra destruir você Sabe que seu fim é fósforo Porque com cabelo vermelho parece um fósforo E cê sabe meu parceiro na improvisada É fósforo, só que contra mim você não para nada Mano, eu não para nada Mas cê tá ligado meu mano, vim representar Porque cê sabe mano, bicho é tipo um fósforo Eu vou rissar nele e foda de fato Eu vou queimar, é isso Você perguntou se eu sou de quebrada Sinceramente mano, você já colocou lá Cê nem lembra não quando você colocou no grajaão Na minha quebrada, cê sabe mano Eu amassei sua lata Cê me amassou na sua quebrada Não fez mais sua função com a rima improvisada Por isso eu vou rimando, só que o seu fim é trágico Hoje cê tá longe dela, me bater lá é bem mais fácil Não é mais fácil, cê sabe meu mano Porque eu acho que você tá me tirando É pra trouxa, não é mais fácil não parceiro Porque batalha é batalha e cê sabe Que tudo é a mesma coisa É tudo a mesma coisa, não tô tirando pra trouxa Com um cabelo vermelho cê bota com a cara roxa E olha que cê nem passou a Mary Kay Só que sinceramente no freestyle cê só faz feio Mano, eu não faço feio Cê tá ligado meu mano Pego beat e logo agilizo Realmente truta Eu esqueci de passar a Mary Kay Olhei no espelho o Vicky e disse eu não preciso É, eu não preciso saber de maquiagem Só que eu vou fazendo verso aqui na sua mensagem Por isso eu não faço improvisação Depois de perder vai precisar Pra maquiar sua frustração Não vou maquiar a frustração Porque cê sabe mano que eu não sou indelinquente E a frustração mano acontece todo dia O negócio é eu pensar como é que eu vou seguir em frente Ai, 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 ai WN atacou, Ariel respondeu Primeiro round da primeira semifinal da noite Quem será o primeiro finalista aqui hein? Vamos lá, chama! Não, tava aqui ó Ela sobe Aí do nada ela sacou a faquinha Não terminou, começa! Ai Vai! Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aê, 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 aê Esse daqui é um mano WM Mas cê sabe né parceiro que eu acho que cê tá achapado de stank Esse daqui é o parceiro WM Mas não é MC da Leste nem WM do funk Tudo bem meu mano cê sabe que agora eu vou chegando no meu verso e ele é sempre mais sarcástico O WM do funk é cheirinho de sucesso perto de você sinto cheiro de fracasso Não é cheiro de fracasso a ideia se encaminha solteiro da zona leste vem pra foeiragenzinha sua A gente vai levando no momento fazendo um freestyle e eu relevo o pensamento Cê fala sobre funk é essa ideia que se pode Por isso eu vou rir mano cê sabe quem pode pode Tem um MC da Bram e do funk né não sacode Você não é o Ariel GR6 vai ter explode Eu explodo mano essa cabeça Porque sinceramente tu teu rimo com destreza Eu não sou o Ariel sabe porque Eu sou MC Pocahontas uma mulher do poder Eu não sou o poder da hora então só progresso Por isso que eu vou fazendo freestyle e eu me expresso Cavaleiro sem cabeça na improvisação O pensamento tá em casa na rima é só coração Na rima é só coração mas cê tem que pensar também Até porque cê tem que saber o que na sua fala vem Se não meu mano você pode distinguir Cê tem que pensar antes de falar pra você pensar em quem cê vai sentir É eu penso antes de falar mesmo com a mente Por isso eu tô no repente aqui na improvisada Só que de repente eu lembro até do repente Coração que bombeia a palavra lembra da quebrada Lembra da quebrada mas você é mó sequela Que adianta lembrar dela se não representa ela Porque sinceramente meu mano cê tá pambando Não representa a quebrada e bota de mão a banana E se eu botar a banana eu vou tá com a experiência Por isso eu julgo a essência e eu não julgo a aparência Por isso que eu tô aqui Lá da onde a gente vem Porque antes da CT só tinha eu e a Tícia Agora não vai ter ninguém É o contrário Era o contrário Antes não tinha ninguém Aí agora tem nós Agora vai ter nós Votação familiar É Mário os produtos foda Coleção nova tá abrindo E mano todo dia a gente tá divulgando no Instagram É loja.batalhadaaldeia.com.br Corre lá e adquira já seu produto Fechou? Em breve também vai ter outras paradas aí Sorteios Mano poucas ideias Chama É o terceiro round na casa família É que começa É que começa É que começa Faz Mas é faz Você começa aí Ali é o começa E quem que é o terceiro round grita sangue 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 Tira o PG Decoreiro Wow 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 E só tem duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E só tem duas opção Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ae 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 E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas sinceramente mano Aqui não vai permanecer Até porque meu mano Aqui cê é saudadeira Cê tá confundindo, mano, o tiran com batalha Aproveita o momento pra poder se me contar Mas sinceramente, novinha, cê não vai rumar Até porque, meu mano, eu não rimo a erva Você até rima bem, mas sua laca me rima Ah, cê quer falar sobre a minha lataria Tá suave, eu vou fazendo rap de periferia Por isso que eu vou rimando da quebrada e não da vila Se falta a lata, mas só joga de carretilha Cê fala que eu tô querendo novinha no exoma Em tempos de quarentena, eu só quero as quarentonas Aí já passou, então você já cai Porque sinceramente, eu tô com flow de samurai Ah, cê tá com flow de samurai Mas cê tão vendo como que esse cara não é sujeito homem Você tem 18 anos e que é quarentona Admite logo, mano, vai trabalhar pra conseguir o seu iPhone Ah, cê tá trabalhando no meu vagão Vou fazendo hip hop e essa aqui é a função Não quero por dinheiro, eu julgo pela essência Eu quero uma quarentona pra passar a experiência Pra passar a experiência? Mas tudo bem, meu mano, que eu não tô aqui à toa Então cê tá querendo comprovar mesmo que panela velha é aquela que faz comida boa? É a que faz comida boa no R.A.P. Por isso eu faço rima boa pra dizer em você Ah, por isso que eu vou rimando na parada Mais panela boa que fechei ganhar dinheiro Só que não, meu parceiro Porque sinceramente, mano, você não foi ligeiro Eu acho que você tem que pensar em o do frui Mano, cê tomou um pau, o que que custa se admitir? Eu tomei um pau pra ela lá Pode pá que é coerente, vim da tiradente Só que agora é diferente Eu to ligeirinho Eu to ligeirinho Encontrei o Pernalonga E o que que é velhinho? Calma pra essa batalha, família Geral Gratidão máxima aí, mano Todo mundo que tá na transmissão Hashtag BDA211 no Twitter Bora comentar lá, mano Marca a gente que eu vou tá lendo os comentários Já é? Ela tá lá do extremo sul, certo? Ela tá representando o Grajaú Representando a batalha do 65 também A batalha da CT Também tá uma batalha nova lá dos moleques Do CFC Nós conseguimos o centro cultural, certo? Porque o governo fala que ajuda a nós Mas é embaçado Até nós conseguir um projeto pra fazer uma batalha E eles ficam colocando vários empecilhos Vários empecilhos, vários empecilhos A gente tá ligada nessa caminhada, certo? Então é isso, mano Acompanha o movimento E tamo juntão Cuidado que Tiradentes tá na casa Tiradentes, Grajaú Mano Satisfação, família Quando tu me volta normal, mano Vamos fazer umas pontes aí Vamos aquecer a cena novamente Já fizemos dois contras do Grajaú aí Mano Tá muito lindo, mano Graça essa aí Recepção máxima Sem palavras, tipo WM é o primeiro finalista, certo? Palavos para o Riel aí, família Vamos no Grajaú Riva muito Riva muito Riva muito Riva muito Riva muito Bicho, bitch, agora eu tô grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Dígitos, dígitos, dígitos Faço dinheiro pro hobby Bicho, dígitos Obrigado.